Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lana e geralmente eu mostro minha rotina aqui na chácara com meus cavalos. Tô meio sumida aqui, tô bem sumida na verdade, faz alguns meses que eu não gravo vídeo para vocês. Para falar a verdade, eu gravei bastante vídeo, mas o meu celular deu problema, eu não consegui editar, eu acabei perdendo os vídeos, então enfim gente, alguns problemas acontecem, né? Mas hoje eu vim aqui para voltar com o canal e atualizar vocês o que tá rolando por aqui. Vocês já estão vendo que tem um mar de cavalos, tudo amarradinho. Dallas, então significa que tem bastante novidade, inclusive, né? Alguém voltou da doma aqui. Ai, peraí que tem um cara me mordendo aqui. Que tu tá me mordendo, cara? Esse aqui, já vou começar por ele. Esse aqui é o Jake, é um filhote, ele tem oito meses, ele é da raça Border Collie e ele é o novo cachorro aqui. Ele é meu, eu peguei ele quando meus avós estavam aqui na chácara, porque eles têm gato e o meu cachorro mesmo, Noah, daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Ele não pode ficar aqui quando meus avós estão, porque eles têm gato e o meu cachorro não aceita outros animais. Então eu não podia trazer ele. Então eu acabei pegando esse Border aqui e eu peguei ele com quatro meses. Ai, ai! E daí ele tá aqui agora comigo, porque daí ele acostumou com o gato, ele é mansinho. Na verdade, ele tem medo do gato. Então ele foi perfeito para mim fazer companhia no tempo que o Noah não estava junto. Agora o Noah tá. Daqui a pouco, depois eu mostro para vocês, para vocês conhecerem meu pitbull, para quem não conhece, né? Ai, ai! Ai, ai! Enfim, vamos voltar para os cavalos aqui. Então o vídeo de hoje vai ser assim, para atualizar quem é que tá aqui, o que que tá acontecendo. E daí para frente eu vou mostrando cada um, vou interagindo com eles, dando banho, cavalgando. Então primeiramente vou começar. Aqui tá o Kyron. Gente, desculpa que a luz, o sol tá aqui para fora, então a luz fica um pouquinho ruim. Vou tentar melhorar na edição. Deixa eu virar ele aqui. Vira para lá. E daí pelo menos você consegue ver um pouquinho melhor dele. Então, gente, esse aqui é o Kyron. Esse é o meu postro, quarto de milha. Ele tá com dois anos e sete meses e ele ficou três meses na Doma. Na verdade, ele ficou seis... seis não. Cem dias na Doma. Ai, ai, cachorro! Tá agarrando minha mão aqui. Ele ficou cem dias na Doma. Não tá pronto ainda, não tá bem lapidadinho, assim, de boca, de comandos. Mas acabou o dinheiro, né, gente? A crise tá forte aqui. Então eu trouxe ele antes de ficar pronto. Mas, assim, dá para lidar com ele tranquilamente. Ele é bom para andar na rua. Já dei umas duas voltas nele. E foi tudo muito tranquilo. Em breve eu vou gravar para vocês, beleza? Então tá aqui atualizando o Kyron hoje para vocês, meu menino. Agora vamos para o segundo cavalo. Ah, e o Kyron, esqueci de falar. O Kyron é garanhão, tá? E ele é da pelagem Alazão. Agora esse aqui é o Eagle. Eagle Pop Gun. Ele também é um potro quarto de milha. Ele tem um ano e sete meses. Ele é bem novinho, mas é muito estruturado, né? Um animal com muita genética. Ele também é garanhão. E ele não é meu. Ele tá aqui hospedado, só aqui em casa. Eu tô fazendo aluguel de pasto, de cocheira. Então ele veio para cá para poder ficar no campo, socializar com os cavalos e tudo mais. Até chegar o dia dele ir para a Doma. Então, por enquanto, ele tá aqui comigo. Eles estão todos sujos, porque aqui tá chovendo muito, muito, muito. Até dei uma escovada neles, assim. Mas não adiantou muito, porque tá chovendo demais. Inclusive, ó, ele tá com um prato aqui, ó. Porque ele assou, né? Da chuva, deu um fungo aqui. Já tá curando, na verdade. Já tô tratando isso aqui. Tá só no finalzinho. Mas uns dias já some tudo isso daí. Então, até passei o prato ali para não sentar mosca. E este aqui é o Eagle. Bem tranquilo de manejar. Quando ele chegou, ele era bem garanhão, sabe? Era bem difícil lidar com ele. Mas ele foi socializando com os cavalos. Ai, aqui, ó. Foi o morcego que pegou ele. Foi socializando com os cavalos, aprendendo a ter limites e tudo mais. Então, hoje ele é muito tranquilo. Não morre demais. Não avança mais na gente. Ele tá bem tranquilo de lidar. Agora, eu vou mostrar... Deixa eu ver quem. Deixa eu ver quem. Deixa eu ver quem. Os gêmeos. Vou mostrar a Bela pra vocês. Então, a Bela tá aqui também, suja. Bem gordinha. E essa aqui, pra quem não conhece, é a minha égua. E ela tem mais ou menos nove anos de idade. Já tem alguns anos que ela tá comigo. Ela não tem raça definida, mas diz a lenda que ela é quarte de milha... Ah, ela é pente horse com manga larga. Não sei se é verdade, né? Mas ela é bem estruturadinha, assim. E também ela é de marcha. Ela pega uma marcha picada, uma marcha troteada. Depende do humor da Bela. Ela pega uma marcha diferente. Mas é minha égua de cavalgada aqui. Era, né? Porque agora é só o Cairo. Agora tem que montar ele todo dia. E como ela é égua, ela tá ficando num piquete aqui. Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Nossa rotina, onde que ela fica. Então, ela fica num piquete separado, né? Como eu falei pra vocês. Tem garanhão aqui. Então, ela tem o piquete dela separado. E os piás ficam tudo junto. Tudo solto junto. E ao lado, temos o filho dela. Nem dá pra dizer que é filho, né? Nem é parecido. Esse aqui é o Dallas, pra quem não conhece. Ele é o potro dela. Ele tá com dois anos e quatro meses. E como ele é filho dela, então ele é pente horse com manga larga. E o pai diz a lenda que é bretão. Mas eu não acredito muito que tenha bretão por aqui, porque ele é pequeno. Não é largo, assim. Não tem uma estrutura muito avantajada. Ele tem um corpinho bem de mestiço, de manga larga, sabe? Ele é bem fininho. Tanto que, ó. Ele tem dois anos e quatro meses. E ele é do mesmo tamanho de altura do Eagle. que tem um e sete. E o Eagle tem muito mais corpo, claro, né? Ele é quarto de milha puro. E tem uma genética muito boa. Mas o Dallas, ele ficou bem fino, bem pequeno. Né, meu filho? E daí tá aí, ó, meu menino. Ele também é garanhão. Ele é inteiro. Eu queria castrar ele. Mas, por enquanto, não vai dar. Se eu castrasse, eu poderia deixar ele com a Bela e tal. Mas, por enquanto, não vai ter como. Nossa, o vídeo parece que ele é super grosso. Quem dera. Ai, meu Deus. Ele é que que coça a bunda, gente. Ele gosta que coça, que bata na bunda dele. Ó, a poeira. E tá aí, ó. O Dallas atualizando como que ele tá hoje aqui pra vocês. Dois anos e quatro meses. Garanhão. Mestiço. Não é domado ainda. Mas, desde novinho, bem mansinho. E, por último, temos o Piazinho. É um tempo atrás, aí, pra quem acompanha o canal já tem tempo. Já viu ele quando tinha um burrinho. Eles ficavam no meu primo aqui pra baixo. E eu tratava ele. Tem até um vídeo de rotina. Se eu achar aqui, eu vou pôr nos cards pra vocês, tá bom? Pra quem quiser assistir, conhecer. E ele é de um amigo meu também. Então, agora ele tá ficando hospedado aqui em casa. E ele tem mais ou menos uns sete anos. Ele é mestiço também. É um cavalo de trote. A gente não sabe a raça dele. Nem do que que ele é mestiço. Mas, pode ter um pouco aí de cardimilha. Algum resquício aí. Porque ele é bem grandão, sabe? Ele tem uma estrutura bem boa. Né, nenê? Tá bem ursinho por causa do frio e da chuva. Arada que tá dando aqui. E esse aqui é o piazinho. E mais pra frente, aí eu gravo o vídeo montando nele. Dando banho, tá precisando. Até queria dar, mas tá sem água da rua aqui. Então, vão tudo ficar sem banho hoje. E esse aqui é o piazinho. Aí ele é castrado, tá? Ele não é garanhão. Igual os outros. Aí, esqueci de falar, né? Ele é da pelagem Alazão. A Bela e o Dallas São Tobiano. Ou Pampa. O Eagle é castanho, que eu falei. E o Kyron, Alazão também. Que eu já tinha falado no começo, né? E é isso, gente. O que vocês acharam da minha tropinha nova? Como é que tamo? Já põe nos comentários aí o que vocês querem ver com cada um. Qual que é o seu favorito até agora. E logo, logo também ventura aqui pela construção. Que já está muito diferente. Falta alguns detalhes da parte bruta, né? Pra terminar. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, beleza? Agora eu vou deixar um trechinho do Noe aí pra vocês. Pra quem não conhece ele. Então, esse aqui que eu estava falando, que é o meu pitbull. E ele... Ô, meu Deus! Ele está com nove anos. Ele é red nose, né? Tem essa pelagem aqui, um marrom com branco. E esse aqui é o meu velhinho. Né, né, né? Gente, pra quem conhece já ele e a mãe dele, que era a Mandy. Ela faleceu já tem uns dois, três meses. Então, agora ficou só ele. Ele e o Jake, né? O Jake está aqui, ó. Ah, eu esqueci de falar. A pelagem dele é Blue Merlin. E esse aqui é o meu bebê. Né? Então, é isso. Agora, voltar com os cavalos. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei. Que me ajuda bastante aí na divulgação, no crescimento do canal. E também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pra você poder acompanhar aí os próximos capítulos. As novidades que vierem por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Quem que eu vou dar tchau? O Dallas. Tá dormindo. Valeu! Tchau.